Música Olá, sou Jack Perkins, bem-vindo à Biografia. Astros de Hollywood gastam a maior parte de suas vidas lutando para continuar na mídia de uma forma ou de outra. Não é surpresa que muitos deles se dediquem a hobbies que permitem que esqueçam totalmente de sua carreira. Hoje, em Biografia, um ator cujo hobby quase terminou com sua carreira em um trágico dia de maio de 1995. Até esse dia, ele era conhecido no mundo inteiro por ter feito um personagem bastante famoso. Nesse papel, ele era invencível. Um homem com enorme poder e coragem que poderia vencer qualquer obstáculo. Mas a partir desse dia, ele teria um desafio diferente, bravamente enfrentado por Christopher Reeve. Todo mundo sabia que Christopher ia ser uma estrela. Não havia dúvida. Eu quero dizer, ele tinha uma enorme força poderosa sobre ele. O único personagem do mundo que poderia ser Superman, é Chris. Mr. Reeve currently no movimento ou espontâneos respiração. Ele tem um ator com muitas odds, considerando a severidade de sua condição. Ele é um quadriplegico de ventilador. Não movimentos abaixo do seu ombro. Ele vai fazer coisas extraordinárias com seu vida. Ele tem que se reinventar em si mesmo, sob essas circunstâncias. People have far more within them than they realize and that they can cope with disappointments better than they ever thought possible. There was a very good chance to see him up and walking again, depending on medical advances. And if not, he'll absolutely set the standard for what can be done in a chair. What he's done is a miracle. But I think, in a strange way, he's never been in better shape in his life. Christopher Reeve, Triunfo, Tragédia e Coragem. And I remember standing on the side of the runway there and crying because I just knew that he was going into a different realm. A primeira mudança de Chris foi física. Com 1,90m e pesando 94kg, ele não tinha a figura musculosa do famoso super-herói. Reeve não estava contente com o enchimento de espuma que os produtores haviam preparado para seu corpo e decidiu preencher o uniforme com seus próprios músculos. Entrou em forma fazendo quatro refeições e três horas de musculação todos os dias. Quando as filmagens começaram, Chris pesava 109kg de puro músculo. Recebeu 250 mil dólares, muito dinheiro para um desconhecido. A estrela em ascensão, Margot Kidder, recebeu o papel de Lois Lane, a colega de jornal de Clark Kent.